Fala galera do WRK Channel, beleza? Aqui eu e o Felipe Peste, estamos com mais uma aula sobre automação. Na aula de hoje, prometi para vocês finalizar ou mostrar alguns detalhes do Master Tool IEC, do projeto da aula passada, finalizar o X-Developer e fazer um pré-teste no nosso CLP, nosso CLP Next, ou seja, fazer uma simulação, uma prévia para ver se realmente estava tudo funcionando. A partir desse teste prévio que eu fiz, eu fiz alguns ajustes já no programa, então por isso que na aula de hoje eu quero enfatizar novamente, vou mostrar, fazer um flashback da aula passada, do que nós havíamos programado, o que eu modifiquei da aula de hoje e o porquê eu modifiquei, ou seja, eu já fiz, eu já peguei a aula passada, programei no CLP, vi que deu bugs, como eu contei para vocês, sempre vai acontecer isso. A gente está pensando no momento de uma lógica e acaba se esquecendo, que pode acontecer alguma outra coisa, que acaba se esquecendo. Na hora do momento, na hora do momento, a gente está escrevendo, as informações estão vindo no nosso cérebro, a gente vai digitando, e aí realmente quando a gente vai simular o que acontece com os bugs, a gente para para pensar por que o bug está acontecendo, vem aqui no software, começa a olhar o script, ou seja, a programação que a gente fez, e bate aquele estralo, ou seja, poxa, realmente acabei esquecendo desse detalhe que podia acontecer, vai lá, arruma o programa de novo, assim vai, até fazer o teste. Então, a aula de hoje é esse intuito, mostrar para vocês a finalização do Master Tool IEC, o X-Developer, o enlace novamente, gosto sempre de enfatizar a questão de ajustes, ambos os softwares do X-Developer com o Master Tool IEC, para fazer o enlace correto, declaração de variáveis, no protocolo Modbus, que é importantíssimo, caso contrário, não vai funcionar o enlace dos dois softwares, perfeito? Então, bora lá para a aula, vai ser mais jogo rápido hoje, vou mostrar na simulação do Nexto, eu vou mostrar para vocês o sensor da Unom que a gente vai utilizar, eu não coloquei ele hoje, estou utilizando simplesmente a chave como simulador do sinal, acabei não utilizando ele, porque eu peguei de uma máquina, de um colega meu, a máquina de bordar, então havia dois sensores em série, e aí a pinagem é um conector original da máquina, não quis cortar, estragar os fios, ou fazer uma enjebração, então eu peguei, fiz um teste na máquina, vi qual o sinal, mas quando a gente for fazer na aula que vem com a máquina, aí eu vou dar um jeito de fazer um adaptador mais bonitinho, para conseguir colocar no nosso ADP do Nexto, no barramento, para ficar melhor, hoje, quando eu fui dar uma analisada novamente, eu vi que não ia ficar muito legal, então para não perder muito tempo, para não ficar muito grande a aula, eu vou mostrar para vocês qual vai ser o sensor, a gente vai simular no Nexto, fazer uma pré-simulação, eu gosto sempre de fazer isso, depois, antes de fazer o enlace realmente do CLP com as demais operações, a gente sempre faz um pré-teste dos blocos individuais, isso eu recomendo para vocês, como eu comentei, isso é um programa muito grande, vocês fazem vários blocos, aí um pouco mais está, eu te brinca, mas está problema no meio do programa, você já não sabe o que está funcionando, o que não está funcionando, isso em casos de programas bem complexos e grandes, então por isso, sempre vocês conseguirem testar bloco por bloco, fazer o step-by-step, para ter certeza onde está o problema, então, bora lá para a aula do Massacet, o IAC e o XDeveloper, ok? Bora lá! Esse vídeo é um oferecimento da Autos, acessem. autos.com.br, vamos na aba Produtos, em Controadores Programáveis, série Nexto, ao final do website, em Master Tool IAC XE, clique na opção Português Brasil, faça um download do software e continue assistindo nossas aulas. Então tá, galera, a gente está com o nosso Master Tool IAC XE, para o programa da aula passada, eu fiz algumas modificações, vou explicar o porquê das modificações, tá, que foram feitas depois dos testes que eu fiz com a programação do nosso CLP Nexto, perfeito? Então, um detalhe que não tinha na aula passada, que... vocês sabem que a gente precisa mandar os sinais de lógica booleana, como o bit, tá, para com um protocolo Modbus, ou a variável em Word, tá, então, quando a gente for em coil, então, perfeito, 01, não tem problema nenhum, só que a gente não pode mandar nem uma variável em inteiro, float e as outras variáveis, tá, então a gente tem que converter, fazer uma pré-conversão das mesmas para Word. Então, como a gente estava utilizando a variável pedal, que é uma saída analógica do nosso CLP Nexto, e, como a mesma aqui no Master Tool e a CXE, está como inteiro, então, quem não lembra, a gente pode vir aqui em Configuration Bus, por exemplo, e aqui na saída, tá, então a gente está utilizando, ó, a gente está utilizando a saída 02, tem a 0, 0, 0, 1, 0, 2, tá, então, ó, tipo inteiro, então, na verdade, eu estava utilizando o endereço dela como uma variável inteira, e para jogar isso para a tela, para o protocolo Modbus, a gente precisa fazer uma pré-conversão para Word, então, por isso que eu banquei a mesma daquela variável aqui, coloquei um bloco int to Word, pedal, pedal 2, e aí declarei aqui, pedal 2 é uma Word, tá, eu tirei o nome da variável direto no barramento, coloquei aqui, que fica mais fácil, a gente vê depois todas as variáveis que a gente precisa para fazer a declaração no Modbus, tá, então, eu coloquei ali, ó, liga, at, x, por cento, x, 0, 0, e sensor, no, por cento, x, 0, 1, tá, são as duas variáveis de entradas que a gente vai ter, a liga geral e o sensor, simulando aí a presença de material ou não, então, a gente vai ter o bloco acelerador, a variável ok, que é uma variável auxiliar, caso o sensor venha como tá, tá, e aí o pedal 2 ali, como vocês estão vendo. Sensor, vocês estão vendo que eu neguei, tá, eu peguei meu sensor da Auron, então, eu olhei que toda vez que o sensor não tiver ninguém, ele tá indo e voltando, ele fecha um curto nos seus contatos, ou seja, eu estaria mandando 24, então, eu preciso fazer a lógica inversa aqui no programa, tô comentando pra vocês, você tem que pegar o sensor que eu vou utilizar, ver como é que funciona a lógica dele, qual a possibilidade, no meu caso, o sensor, ele tinha o NF e NA, tá, aberto e ou fechado, o problema é que, originalmente, como eu falei pra vocês, peguei de uma maca de bordar, esse sensor que eu tinha, pra não precisar comprar especificamente um, peguei o que eu tinha em mãos pra utilizar e simular com vocês, como eu comentei, a Auron tem N tipos, tá, vários tipos de sensor, e esse mesmo tava com um dos contatos já fixos, o outro fio tava cortado, então, pra não cortar, não estragar a fiação original, o mesmo tava em série, tem dois sensores, a máquina, eles colocaram um sensor frontal e um traseiro na máquina, tá, como se fosse uma barreira luminosa, comentei com vocês que esse sensor também pode ser usado pra tal manejo, então, enfim, pra não estragar, enfim, a lógica do nosso sensor aqui vai ser dessa forma, tá, então, quando ele encontra o infravermelho, bate e volta, ele fecha um curto do outro lado, quando ele encontrar o material, ele vai abrir, e o nosso caso é, então, ou seja, o material, encontrou o material, vai abrir, abrir e vai fechar aqui, que a gente botou uma normalmente fechada, tá, então, encontrou o material, dá um ok, 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 vem aqui no bloco funcional, ok, vai nível lógico 1 e começa a nossa lógica a funcionar, tá, e aí, saída pedal, saída analógica e começa a atuar, então, voltando aqui em acelerador, acelerador que eu fiz algumas modificações, tá, eu acrescentei mais um timer, então, vocês estão vendo aqui que agora tem o tom 3, as declarações, tom índice 3, varbul 3 e sai 3, tá, aí, pô, Felipe, por que tu colocou mais um tom aqui na programação do bloco funcional? É o seguinte, vocês lembram que, quando encontrar material, então, o sensor vai nível lógico 1, o libera está em 1, porque já fechou os 10 segundos da inicialização do equipamento, a caixa de comando para com o CLP, tá, então, vocês lembram que a variável DS, ela começa em 0, jogamos a tensão 20, tá, que, no caso aqui, seria 2.0 na saída analógica, que é, na tabela verdade, fixa o... não começa a acelerar, mas derruba a função do calcador, aquele sistema que prensa o material, então, ele desce, pressiona o material e... então, a gente precisa dar um tempo, porque, depois, logo disso, ele automaticamente entra, ele entrava no tom índice aqui embaixo e começava a contar um segundo e incrementando de 0,7 em 0,7. isso era muito rápido, não ia dar tempo para a máquina descer, já ia começar a disparar, tá, então, a gente precisa dar um tempo para ele baixar, pressionar o material e aí começar a efetuar realmente a costura, tá, do processo, caso contrário, dá problema. Então, o que eu fiz, então, IF 10, então, a gente joga a tensão 20, habilita o BOU 3, entra no tom aqui, eu tirei... então, aqui, PT, eu botei 2 segundos para dar um tempinho um pouco maior e aqui no IF, vocês estão vendo que o ELSE eu tirei aqui, tá, então, eu coloquei só que quando a contagem for 2 segundos, ele vai jogar o VARBOL 1 para 1, ou seja, ele só vai começar a contar, habilitar o segundo, o tom de 1 em 1 segundo para que a mentade 0,7 em 0,7, depois que ele fechar esses 2 segundos, tá, e o SAI 3 aqui fica em 1, ele não fica jogando 0,1, 0,1, ou seja, para ele ficar entrando nesse loop infinito, eu preciso que ele conte até 2 segundos, estourou, tá, e aí ele trava e fica nisso aqui, ele não reinicia a contagem para ele ficar contando. Então, ele reinicia, até porque o tempo, eu não quero que o tempo fique correndo, caso contrário, por exemplo, o material venha, saia fora e reinicia o processo, o ET, esse contador, ele fica com o vestígio de contagem anterior. Então, dessa forma, eu evito que ele fique o vestígio, ele contou até 2 segundos, setou, e não conta mais, tá, então, depois que eu zerar ele de novo, ele volta a 0, não fica, por exemplo, com 1 segundo, 0,5, ou alguma vestígio de contagem na sua variável, perfeito? Então, ele joga aqui, varou 1, habilita o próximo contador, o próximo tom, e joga, sai 3 igual a 1, então aqui ele derruba, ele desabilita a entrada desse cara aqui, tá, então ele estoura e não começa a contar mais, ele vai contar e morreu por aí, fechou 2 segundos, entrou aqui, depois zerou e não conta mais. Então, eu deixei aqui em comentários, para vocês verem que ficou fora do padrão do restante, então aqui embaixo, o desce e vai a 1, para ele não entrar mais nessa variável aqui, para ficar forçando a tensão igual a 20, que seria 2 volts, tá, então, varou 1, aí eu tirei antes, estava aqui 1, então agora, como ele já fechou os 2 segundos, ele vai habilitar esse cara aqui, vai entrar o processo, onde 1 em 1 segundo, ele vai ficar incrementando de 7 em 7, aqui, que seria 0,7 volts, tá, até ele fechar os 50, que seria 5 volts, então ele fica contando aqui, fica em loop infinito depois. Caso contrário, o material saia fora, que ele vai voltar para a posição neutra da máquina, eu dei uma incrementada aqui, então, tensão vai a zero, tabela a verdade, para ele finalizar o processo, desce e volta igual a zero, para quando ele voltar, encontrar material, ele partir do 20, e zerei aqui os tons, tá, então, joguei, forcei o varbo 1 e o varbo 3 para zero, as entradas também dos tons, eu forcei a zero, e os dois, duas variáveis, para reabilitar eles de novo, eu botei a zero, tá, então, sai, sai 3, dessa forma, a gente dá um reset aí, e evita que os nossos tons, fiquem com vestígio de contagem, tá, por causa do contrário, se o material sai e volta, e ele não terminou de estourar a contagem, mas ficou quase, então, na verdade, no próximo evento, ele não vai fazer o tempo correto, tá, então, isso é problema, vocês, na hora de simular, iriam ver esse tipo de problema, então, como, aqui em cima, esse tom, ele só vai contar, quando tiver na condição, o sensor 1 e libera 1, então, quando ele saia no meio da contagem, aquele ET ficava com a metade da contagem, não zerava, tá, como ele já está fora do IF, não tem como a gente forçar o ET a zero, ele não deixa de escrever na saída, nas entradas, ele deixa de escrever, na saída não, então, não tem como eu forçar, por exemplo, botar tom, inch 3, ponto ET, ponto igual, T, jogo da velha, zero segundos, eu não consigo, ele não deixa, o compilador não deixa, eu escrever lá e zerar a contagem, então, se ficou VX de contagem, não explodiu a contagem, no próximo evento, tá, ele vai fazer menos, por exemplo, se você botou 2 segundos, ficou 1 e meio, e a gente, saiu fora do IF ali, saiu da condição, quando a gente voltar novamente, ele vai partir de 1 e meio, não vai partir de zero, então, não é o que a gente quer, tá, então, dessa forma que eu fiz aqui, tirei o ELSE, eu não fico fazendo ele ficar em loop infinito, ele faz uma contagem e morre por ali, não entra mais no tom, só vai entrar novamente, quando, o material sai fora, entrar na condição final, lá embaixo que vocês estão vendo, que é a posição neutra da máquina, e aí sim, ele volta a zerar tudo novamente, para caso contrário, ele encontre o sensor novamente de novo, fazer o processo desde o zero, tá, então, foi essa modificação que eu fiz, e justamente, eu só consegui encontrar esses problemas, depois, de programar, e testar, no CLP, tá, como foi para vocês, de início, às vezes tem coisas bobas, que a gente enxerga, tem coisas, que são bobas, que a gente não enxerga, a gente tem que programar primeiro, testar, para depois ver, poxa, óbvio, né, a gente fez ali um loop de if, se ele sair fora depois, a contagem do ET fica lá, armazenado contagem, não tem como fazer, então, detalhezinhos, tá, que começam a aparecer depois de vocês simularem, então, por isso é legal, sempre fazer um pré-teste, arrumar, e aí depois colocar a prova de novo, tá, então, o programa ficou dessa forma, não modifiquei mais nada fora isso, e obviamente, tá, na COM1 aqui, vocês não podem esquecer de colocar a taxa de transmissão 9600, se vocês abrirem um projeto novo, ele sempre parte de 11.500, se não me engano, não, é parte de 19.200, tá, então isso vai dar problema, vai ficar toda hora dando na tela touchscreen, dando erro de estação, de comunicação de estação, porque vocês programaram o Master Tool e a CXE, ou seja, a CPU, para uma velocidade, e a tela está outra, você tem que combinar a velocidade de taxa de transmissão, se dá problema, tranquilo? Então, isso aqui você tem que ter cuidado sempre, antes de programar, obviamente, e aqui, o protocolo Modbus, então a gente referenciou o pedal 2, como o holding register, endereço inicial do dado 1, e aí ele coloca lá, 4, e aí bota, se não me engano, 5 zeros, 1, 2, 3, 4 zeros, e o 1 no final, então esse é o mesmo endereço, que a gente vai ter que botar no X Developer, depois, para fazer, cruzar a informação, e aí o user liga, é um coil, eu botei o endereço 2, e o sensor, uma coil, o endereço 1, tá, então, vocês lembram, quando é coil, quando é coil, é tudo 0, lá no X Developer, 00001, 00002, e quando é holding register, começa com 4, e aí finaliza com o endereço da memória, perfeito, perfeito, então, aqui o master tool, e esse XE, eu creio que, já foi visto tudo, tá, e agora a gente vai no X Developer, bem simples, a gente vai colocar aqui, um sinalizador de start, um sinalizador do sensor, vocês bem lembram, então, a gente pode botar aqui, com a variável de texto, aqui, AB, deu o nome aqui, start, sensor, saída na lógica, coloquei a figura aqui, de imagem de LED, vem em geral, configurar a imagem, declara quem vocês querem, eu coloquei esse aqui, é o start, ele já tem, pré ajustado, quem é 0, quem é 1, a imagem, vocês poderiam inverter, por quê? porque o sensor, a gente botou NF, então, quando ele encontra, ou não tem material, ele vai estar ligado, na tela, e quando, tem material, ele vai ficar apagado, então, dependendo de como é que vocês, querem fazer a simulação, deixar ao contrário, ligado o LED, quando, tem material, que seria o 0, você teria que inverter aqui, tá, no sensor, configurar e botar aqui, em vez de 0, 1, 0, tá, inverter, esse caso aqui, para inverter a simulação, e, aqui embaixo, para sair da lógica, o valor da tensão, então, a gente pode, utilizar, esse cara aqui, numérico, analógico, então, coloca a caixinha aqui, marca a mesma, vem em, geral aqui, coloca o tipo de variável, se querem, cadeia, inteiro, decimal, é o inteiro, e aqui, eu vou, colocar qual variável, então, nosso caso aqui, é o pedal 2, redirecionei, esse cara aqui, para pedal 2, e aí, marcações, as variáveis, tá, declaração de variável, sensor, tipo bit, tipo de dados bit, então, eu falei para vocês, 0,0001, start, bit, bit, 0,0002, pedal 2, que é uma word, então, deixa em default aqui, e, tipo de dados, é um inteiro, 16, 4, e aí, 0,0001, tá, mesmo, mesmo endereço, que a gente colocou lá, numa certinha, 6xz, perfeito, se vocês não colocar, endereço certo, vai ficar dando erro, de comunicação, de estação, tranquilo, então, bem barbada, tá, e se, você pode, esquecer de configurar, o controlador, tá, do, x, developer, dessa forma, como está aqui o meu, tá, e por fim, aqui, ó, a velocidade, da comunicação, da com 1, perfeito, manter o mesmo, balde rate, e, data bits, stop bits, iguais, perfeito, feito isso, programa, simula, joga os dois programas, para dentro de cada qual, master tool, e cxz, para cpu, do next, e aí, o x developer, para dentro da tela touchscreen, faça a programação, e testem, que vai dar tudo certinho, perfeito, então, a gente vai lá para o CLP next, agora, simular, e eu vou mostrar para você a simulação, e vou mostrar o sensor, que a gente vai utilizar na máquina, na próxima aula, perfeito, bora lá então, então tá galera, a gente está aqui no nosso CLP next, com a, essa tela programada, vocês estão vendo, chave 00 ligada, chave 01 simulando o sensor, como eu falei para vocês, a lógica inversa, então, com ele ligado, em curto, ele vai estar, desabilitado, então, ele não encontrou material, vocês estão vendo aqui, saindo na lógica, está em zero, aqui seria a posição standard, que a gente colocou lá, para forçar o pezinho, ficar em cima, e tudo mais, para a gente simular o sensor aqui, foi a 20, ou seja, vai levantar, vai baixar o pezinho, dois segundos depois, ele vai começar a incrementar, até fechar 50, e trava, e fica nisso, seja 50, seja 5 volts na saída, seria a velocidade máxima, vocês estão vendo, que a rampa ficou bem, bem rápida, o processo é bem, bem simples, mesmo, não pode ficar muito demorado, muitas delongas, porque senão, o maquinário, perde porção, e aí, foi, 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 terminou o material, puff, 00 finaliza, o processo de costura, a máquina corta a linha, levanta o pezinho, sai fora, e volta a zer novamente, aí, vem, simulamos, material de novo, 20, fica 2 segundos, e aí, vai incrementando novamente, é um processo bem tranquilo, uma automação simples, porém, às vezes, é crucial, ela faz, ou seja, evita que o operador fique, não trabalhando, não colocando o sistema, para a máquina trabalhar, na máxima velocidade, enfim, outros detalhes, ou ele fica forçando o pé, se é uma costura, muito grande, como eu falei para vocês, normalmente, a automação é feita, quando, é uma costura muito longa, capotas, colchões, e etc, que o operador, não precisa ficar segurando o pedal, então, essa máquina, faz esse processo automático, eu vou mostrar aqui, o sensor da Auron, para vocês, eu toco ele na mão aqui, esse aqui é um dos sensores, deixa eu ver se eu consigo focar, aqui a câmera, ó, então, é o tipo dele, então, a fiação dele, vou ver vocês, ó, tem normalmente fechado, aberto, a alimentação dele, e vocês podem escolher, tá, só que a fiação, que esse cara aqui, já está fixado no conector, é aquela ali, que eu falei para vocês, que é de tal maneira, que quando ele encontrar, o sensor, o índice vermelho, ele bater e voltar nele, ele vai fechar um curto na saída, tá, então, por isso que eu inverti o programa, então, aqui na frente dele, eu vou mostrar para vocês, ó, então, a gente tem, o emissor e o receptor, no mesmo corpo, tá, então, ele tem que ir, e voltar nele mesmo, é, para fazer o manejo da, da, do chaveamento, tá, então, ele é pequenininho, lógico, esse aqui, tem menores, tá, só menos, eu vou botar meu dedo aqui, ó, sem uma noção, em questão de tamanho, do sensor, mas tem bem menores, esse aqui é um dos que o pessoal, estava utilizando, em máquinas de bordar, para fazer, como se fosse uma baía luminosa, tá, seja, ele pega um fecho aí, legal, interessante, de proteção, dependendo do equipamento, tá, e obviamente, falei para vocês, como eles usam para refletir, ó, eles usam esse cara aqui, e normalmente, a gente pode botar aqueles adesivos, que o pessoal usa em caminhão, bicicleta, que é para refletir o farol, tá, então, na verdade, vai ficar assim, ó, de frente para o outro, e o sensor vai, bate, volta, e, deixa eu ver, se alguma coisa, vem no meio do caminho, que é o material, no nosso caso aqui, tá, ele vai fazer, a inversão da variável, e vai começar a fazer a automação, tá, é um processo simples, mas é bem interessante, como eu comentei com vocês, tá, espero que vocês tenham curtido, na próxima aula, te vai levar esse nosso, brinquedinho aqui, nosso CLP Nexto, colocar o lado do equipamento, vamos desconectar todas as variáveis, nos barramentos, aí vamos fazer, o nosso projetinho funcionar, perfeito, tá, um grande abraço a vocês, aguardo vocês na próxima aula, valeu! Então tá pessoal, nossa aula acabou por aqui, espero que vocês tenham curtido, como eu comentei na entrada do vídeo, eu não quis me, fazer muitas delongas, tá, deixar o vídeo muito extenso, justamente, enfatizei em problemas, que podem acontecer, tá, mostrei detalhes, que foram modificados, no Master Tool IEC, e aí, o porquê foi modificado, enfatizei novamente, como a gente faz a programação, no XDeveloper, questões de velocidade, tá, no balde de rede, não pode esquecer, caso contrário, fica dando problema de comunicação na estação, tá, e, enfim, esses detalhes, que às vezes a gente acaba esquecendo, a gente fica programando, fica numa coisa só, quando vai programar de novo, fica muito tempo sem programar, acaba se esquecendo, tá, então por isso eu gosto, sempre, aula após aula, dar aquele flashback novamente, aí o pessoal, pô, Felipe novamente, vem falar naquilo lá, que a tia sabe de cor, mas enfim, tem galera que esquece, tá, então eu gosto de bater o martel na mesma tecla, para vocês enfatizarem, e não esquecerem, tranquilo? Então quem tiver alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, aguardo vocês na próxima aula, que enfim, a gente vai fazer a simulação do CLP Nexto, com o Maquinário Industrial, perfeito? Até mais galera!